Música 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 Davi Mazzini Tocou a bola, cai Miguel Vai Miguel, roubou a bola Lá vai Miguel Lançou na área Música Música Lá vai Miguel Mateu Lá vai Miguel Lá vai Miguel Avança Música 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 Bateu, filho do meu. Fui, filho do meu. Miguel bateu! Gol! Meu amor, tava no meu ser com o meu. Sabe que se eu tiver condição. Vai ser teu a princesa de Londres. Na minha aliança tem seu nome. Vai usar Lilia, roupa da Planet e tome. E o Paco Rabanne MC Hobbs na voz É o Max novamente Pra fazer esse jogo virar Vem a atuação melhor Manda toda a tristeza embora Muita nunca mais só pedaz Geladeira cheia e wi-fi Deixa a minha coroa em paz Só trabalhando em casa agora Toda a vida vai Vai dar bem Caibe, lá vai Caibe na ponta Torbão voltando Ganhou o jogo Olha a nossa segunda bola Gol Putra que pariu Passou mesmo na pista Gol Gol É do VF Miguel bateu Gol Do VF4 Miguel Miguel Talvez eu apareça aí ano que vem Ano que vem acho que eu Gostou a bola Pra Miguel Toda a vida correndo atrás Pra fazer esse jogo virar Ver a situação melhorar Manda toda a tristeza embora Tocou Miguel Tocou Miguel Gol Vem se a minha coroa em paz Estou trabalhando em casa agora Estou trabalhando em casa agora E vê tudo mudando Na batalha dia após dia 5 a vitória tá chegando Miguel Miguel Gol Pelo Pobre louco Sou pecador Mas sou filho de quem tem um perdão Quem conhece o meu coração Que me deu uma segunda chance Lançou a bola Caique na área para ter a chance Gol É, Luba F4, obrigado! Miguel, Boa Bola, lá vai Miguel, Natan, Miguel, lá vai Miguel, o Boa Bola, Rafael, Daniel, que bola viu, pra Miguel, Miguel bateu forte, bateu Belinha, Miguel, Miguel avança Agora, toda a vida voando atrás, pra fazer esse jogo virar, ver a situação melhorar, manda toda a tristeza fora Vem cá, Luba F4, obrigado! Vem cá, Luba F4, obrigado!